Oh! Começou! Vamos ver, vai começar Vamos dar dupla? Yes, man! Oi! 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 Meu olho está vermelho, mas oi! 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 Bibi! O Breno está... Oi! Oi! Fiquei sabendo... Fiquei sabendo que estava numa live E aí, carvão, ué! Tá bom, cara! Siga aí, cara! Posso fazer parte... E aí, galera! Posso fazer parte dessa live aí? Fiquei com vontade aqui, cara! Posso fazer parte dessa live aí? Isso aqui é meu irmão Breno... Breno, Caio... E aí! Gente, não liga, meu olho está vermelho que eu estou cansado! Você pegou conjuntivite! Não! Peguei! E aí, gente! Vocês estão bem? Como vocês estão? E aí? Vocês estão felizes? Como é que está aí a galerinha aí do Instagram? Vocês estão bem, galerinha do Instagram? Compartilha a live depois, ok? Deixa comigo, vou deixar a live salva! Vamos ver a balada ali... Ué, aqui está a luz, está boa! Vamos mostrar o céu do Goiás! Vamos mostrar! Vocês querem ver o quarto aqui como está? Olha o quarto aqui, meu quarto aqui é o meu! O meu quarto aqui é o Breno... Eu faço parte do quarto dele! O Breno é uma estátua do meu quarto! Aqui é minha cama... Minha mala... Minhas cuecas... Alguns tênis... Alguns tênis... E aí? ... E aí Voltamos aqui pra onde a luz tá boa Deixa eu ver Uai Uai, eu tô falando até uai, moço Diz aí Tira a mão do microfone, tira aí É que às vezes eu seguro assim A prova do crime da saída tá aqui também A mão roxa, ó a mão Olha a mão tá bonita de açaí Uai, você começa aí com a mão Com o que é? Com o que é o que eu só leio? Bom Deixa eu ler um pouco de ZKBFFC Curitibana BCC BCCBH Para Dante BCC Breno e Caio Cesar Life Toda a galera Gente, a gente tá aqui brincando, zoando Mas a gente tá aqui realmente pra agradecer cada fã Cada fã clube que... Cada fã clube hoje que... Hoje foi uma manhã quente, né? Eu falo uma manhã calorosa Que a gente conseguiu sentir vocês mais perto da gente ainda hoje nessa manhã O dia inteiro, na verdade, né? Chegamos nos top trends do Twitter Teve até uma pesquisa lá que mostrou um número Não sei quantas mil pessoas Chegou hoje a hashtag Breno e Caio Cesar Na work show Então a gente tá Muito feliz mesmo Muito ansioso E a work show junto com a gente Tamo preparando bastante coisa legal pros fãs A gente... Bastante projeto Bastante coisa legal mesmo Que vocês vão pirar Hoje mesmo a gente lançou No Twitter Uma pesquisa pra saber o que vocês gostariam A opinião de vocês As sociais E assim, isso é uma primeira de muitas, muitas Milhares de coisas que a gente tá pensando aqui pra Pra... 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 falar pra vocês Tem muita novidade já que a gente já tá sabendo Só que a gente ainda não pode falar Tem uma que não vai contar A que eu vou contar Hoje? Aham Não Não sabe se pode? Acho que pode Não sabe se pode Não é, pode demais Galera de... Peça sorte de ver se pode Deixa eu fazer uma ligação Galera de Maceió Vamos tá aí dia 12 de novembro Tem alguns meses Mas a gente já tá contando os dias Porque... Maceió é... Uma galera muito forte lá Galera de Recife Que tá ligada Que eu vi muito gente de Recife comentando as minhas fotos também É... Já tá tendo uma data pra Recife já Eu sei até mais ou menos o mês que é E... Recife Só que a gente tá... Ainda não tá nada confirmado A gente... Vou esperar confirmar pra falar pra vocês Então não posso contar Não posso contar Fechou? E tem uma novidade aqui desse sábado O Caio vai contar pra vocês, hein? Fechou? Posso esperar aí? Vai poder falar de sábado? Já é... Já é... Já tá o telefone aí Uma novidade pra sábado agora E tem outra novidade também Que... Ai... Eu tô queria contar tudo, cara Mas não pode Não sei se pode, na verdade, né? Ai, o G. Carlo Viu? Um show de vocês em Curitiba Um festival Foi o melhor show de todos Vocês são sensacionais Obrigado, meu parceiro O que que vocês tão achando, hein, galera? Vocês tão felizes também? E aí? O Caio tem uma notícia Calma aí, peraí, filho Depois eu falo Vai conversando Sorocaba, ixi Se ele manda um beijo aí Pra galera aí Mandar uns beijos Mandar uns beijos Do Caio César Dá um celular, hein? Não, conta uma novidade, então Dá um celular, hein? Tá aqui atrás, sim Essa novidade é pra galera É pra galera de São Paulo Mas eu também É o Brasil inteiro lá, né? Eu até vou falar pra vocês É... No sábado agora Vê que dia que é sábado Sábado agora Acho que, se eu não me engano É dia... Sábado agora Vinte e nove Não era nada Seu vinte e nove No sábado, pra exceção Mostra eu também No sábado, dia vinte e nove Agora, esse sábado Depois de amanhã Nós vamos estar participando Com a Marília Mendonça Lá no City Bank Hall Em São Paulo Então, vamos cantar com a Marília Seis graus abaixo de zero E outra música também Então, quem for de São Paulo Dá tempo de comprar a igreja Às vezes, ir lá assistir Trocar, bato Toda a região Só pode Dá pra vocês irem Vai ser muito bom Vai ser legal demais Vai ser uma noite muito especial Pra todo mundo Vai estar a galera toda lá Pra gente mesmo Acho que Estamos estrando o pé direito Então, a gente está muito feliz mesmo Obrigado, Marília É uma... Irmã Uma irmã mesmo Que a gente acabou conhecendo E a gente hoje Nama ela como irmã Tenho a agradecer a ela por tudo Então, sabadão Ter participação Do Brincar Cesar Do Show da Marília Mendonça Do City Bank Hall São Paulo Eu vou até escrever aqui Às vezes Tem galera falando que pausou, né? Dia 29 Eu tô berrando Marília Rainha Ai meu Deus Então, outras novidades também Logo pro começo de setembro E pro meio de setembro Que eu ainda não posso falar Ah, setembro? Mas já já vamos falar já Semana que vem já vai soltar É agosto, pô É agosto agora Setembro Beio de agosto Pede pra fazer um sorteio de ingresso Por favor Por favor Por favor Eu vou tentar filmar tudo lá Pra mostrar pra vocês A Iris A Iris está aqui? A Iris está aí? Estrejam bem lindos de branco Mas se nós dois for de branco O povo não vai saber quem é quem Eu vou de branco Você vai de outra flor Pode ser? O microfone Mas não toca mais o microfone É que às vezes encosta e fecha É que estão de linha Esses comentários também Essa ou essa? Essa ou essa? Essa ou essa? Ai, 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 eu já tô com sono, cara Mas não tem A gente sai de fotos Nove horas A gente sai de fotos nove horas da manhã A gente sai pra acordar oito horas da manhã É, é... É um... Olha a vai A vida Amando o BCC Terminei com o meu namorado Já estou chorando por isso Vocês me fazem chorar mais ainda Só que de felicidade E amanhã tem fotos nove horas da manhã Foto nova Ensai de fotos Junto com o nosso irmão Lick Amargo Que vai trazer as... As peças raras Os panos Pra gente Mas é mais ou menos isso, gente Tem que ter uma vida linda Que a gente tá programando certinho Pra ir soltando pra vocês Aos poucos Então a gente tá muito feliz mesmo A gente tá Bem feliz mesmo Bem ansiosos E a cabeça nossa tá No 220 pensando Já criando muito projeto Bastante novidade Pra ir lançando pra vocês E... Pro Brasil inteiro agora, né? Nossa Uma barba Aí Que dinheiro essa barba aqui, véi? Então é isso aí É isso aí Então graças a todos Com todos Ô banheiro Ô banheiro Mostrar graças a todos Um por um Um por um mesmo Queria encontrar um Cada um de vocês E abraçar e beijar vocês E... Mas... Esse é o lado bom do Instagram Que a gente consegue nascer Em geral Mas é pra cada um de vocês Esse é amanhã Vai tirar foto Nove horas da manhã Mas a gente vai estar postando Bastante stories Pelo meu Pelo do Breno Pelo Breno Cássio Eu vou ver até se... Dá pra até fazer um ao vivo Também um vídeo ao vivo Durante as fotos Um pouco Mostrar um pouquinho Não posso mostrar muito Pra não quebrar, né? Suspense Suspense Deixar o mistério Mas amanhã eu vou fazer também, tá? Fechou? E eu vou deixar salvo aqui também A... O vídeo ao vivo Pra vocês É que tem gente Que não vai poder assistir, né? É isso aí A gente tá estudando Tá tranquilo Tá dormindo Tá dormindo Gente Um beijão pra vocês Desculpa sair Porque eu vou descansar Vou dormir Vou ver se eu consigo correr Pra queimar aquele açaí Que eu tomei Um litro e meio Junto com Nutella Nunca vi, cara Exagero Foi dois potes de Nutella E mais açaí Então vocês viram Que a minha bochecha Já tá assim, ó Engraçado que eu faço dieta Pra poder fazer as fotos E chega e regaça aí Bom Então é isso aí Fica assim, então Amo vocês Mais uma vez Obrigado por tudo Então se preparem Que agora só vem coisa boa E muita coisa boa mesmo É isso aí Grande Beijo Fiquem com Deus, gente É nóis Valeu Tchau Como foi pra salvar aqui?